Falei meus amigos, vamos que vamos para mais um vídeo Teclas Daniel na área quinta-feira trazendo para vocês as principais notícias e informações do São Paulo o Zubel Dia ganha reforço e teve novidades no CT da Barra Funda no dia de hoje e tem novos titulares para a partida contra o Cuiabá e tem também novo contrato assinado no São Paulo vou trazer tudinho para vocês aqui nesse vídeo mas antes, aquela pausa para o likezão no vídeo deixa o like, muito obrigado pelo seu like e você ainda que não é inscrito, sobe a inscrição também no canal que é muito importante para o nosso crescimento falta pouquinho para bater a marca de 210 mil inscritos e conto muito com o seu apoio aí quando bater essa marca, eu vou escolher uma pessoa que está sempre aqui participando dos vídeos para dar um presente, uma camisa do São Paulo o nosso tricolor mais querido e você aí pode ser escolhido pelo Teclas para ganhar esse presente e ontem atualizamos para vocês sobre os convocados por suas respectivas seleções Ferraresi e também Bobadilha ambos convocados e como era esperado, Jamal Lewis também foi convocado pela seleção da Irlanda do Norte e vai aí disputar os jogos contra a Belarus que será no dia 12 de outubro e a Bulgária dia 15 de outubro mais um jogador do São Paulo convocado a tendência aí é que pare por aí e nenhum outro jogador do São Paulo deve ser convocado pessoal e sobre o letreiro do estádio do Morumbis a expectativa do torcedor aí sempre cobrando quando que o letreiro será inaugurado segundo a jornalista Priscila Senhorense ela informou pessoal que no final desse mês o letreiro deve ser inaugurado o letreiro já está pronto já está instalado lá no estádio porém está protegido por uma chapa por conta da cidade limpa onde não pode ter nada ali e tal e o São Paulo acabou protegendo deixando as cores que é o entorno do estádio então se você olha assim parece que tem ali alguma coisa mas dá pra dar aquela maquiada então segundo a jornalista no final desse mês aí será inaugurado deve ser inaugurado o letreiro do estádio do Morumbis tomara que dessa vez aí consiga essa liberação por parte da Prefeitura de São Paulo que vem emperrando nessa liberação e o Ferreirinha recuperado de lesão pessoal deve estar relacionado para a partida contra o Cuiabá no próximo sabadão uma excelente notícia Ferreirinha recuperado estará apto para ajudar o Zubiodia fica a princípio no banco de reservas entre os titulares de São Paulo para essa partida pessoal dois nobres aí são fortemente cotados para iniciar a partida são eles aí o Sabino e também o André Silva Alan Franco e Caleri estão suspensos cumprindo suspensão e esses dois aí devem pegar a vaga como titulares André Silva e também Sabino vem treinando entre os titulares nessa semana e podem pintar no time principal do São Paulo quem vai pintar essa partida será o Daronco ele será o árbitro do jogo e quero já saber agora o seu palpite para essa partida comente aqui embaixo e nessa preparação para o duelo contra o Cuiabá no sabadão Luiz Zubiodia convocou nesta quinta-feira 13 jogadores da base olha só jogadores que estavam disponíveis hoje no treinamento no centro da Barra Funda com os principais jogadores do São Paulo o Riquelme lateral esquerdo Maranhão que é um centroavante o Luca ponta Arnold atacante Léo volante Cauã Lucas meio campista Samuel atacante Bernardo volante Rafael Gogone lateral direito Thiago zagueiro Basile lateral direito Arthur Ian que é um zagueiro que também joga como lateral direito e o meio campista Manso esses foram os jogadores que estavam hoje compondo ali parte do treino no CT legal né o São Paulo já talvez planejando para o ano que vem uma ou outra peça aliás deve ser aproveitado bastante jogadores da base né por conta aí dessa questão do fundo de investimentos do São Paulo que não vai poder gastar tanto e vai visar bastante a base então a princípio aí o Zubildia já trabalhando e analisando jogadores da base Rian Francisco que vem fazendo gols né pessoal e que por sinal falando do Rian Francisco teve o seu contrato renovado hoje com o São Paulo jogador tem 17 anos é um super goleador da equipe sub-20 nessa temporada e também nas outras temporadas também vem marcando muitos gols tá e a nova multa contra atual aí do Rian Francisco subiu para 60 milhões de euros que daria cerca de 362 milhões de reais na cotação atual até um pouquinho mais que isso tá uns quebradinhos a mais e o São Paulo se resguardando aí com a joia que vem aí fazendo muitos gols no São Paulo o contrato dele antes era válido até janeiro de 2026 e passou agora ser até o dia 30 de agosto de 2028 um excelente acerto do São Paulo né porque é um jogador que está sendo muito visado até o Ajax já está de olho no jogador do São Paulo se resguardando e renovando o contrato do Rian Francisco que a partir do ano que vem certamente deverá compor o elenco principal do São Paulo só para você ter uma ideia mais ou menos de como que é o Rian se você está um pouquinho por fora tá ele é artilheiro da categoria sub 17 que foi em 2023 com 45 gols o jogador já marcou 31 gols neste ano 3 na Copa São Paulo 5 no Dallas Cup 1 na Copa do Brasil sub 20 9 no Paulistão sub 20 e outros 13 gols no Brasileirão sub 20 em novembro ele já completará 18 anos de idade hoje ele é uma das principais promessas do São Paulo a partir do ano que vem a gente espera muito ver o Rian Francisco em campo o William Gomes também é outra peça também que já apareceu esse ano e certamente ano que vem deve aparecer ainda mais e também tem o Henrique Carbo que eu já vou falar um pouquinho dele aqui nesse vídeo também para vocês mas antes você aí que procura um game novo quer trocar o seu game ou até comprar Finish Games é a melhor loja que existe para você adquirir o seu novo videogame pessoal a loja fica na Santa Ifigênia e envia também para todo o Brasil e aceita o seu game como forma de pagamento o contato está aparecendo aí na tela para você entrar em contato com o Alexandre da Finish Games manda foto lá para você que ele faz uma avaliação na hora do seu game e você pode pegar um game melhor tá? tem excelentes preços lá tem desconto brinde se você falar que viu pelo canal Teclas Daniel na Finish Games o seu game aí vale dinheiro hein mano bom pessoal o São Paulo já resolveu entre aspas o problema né Rian Francisco para renovar o contrato e agora tem mais uma missão pela frente que é renovar o contrato do Henrique Carmo esse o São Paulo precisa correr quanto tempo que já está até atrasado né final do ano que vem encerrará o contrato do Henrique Carmo com o São Paulo e o São Paulo ainda na maciota ainda não renovou e tal e com isso já começa até aparecer outros times de olho no jogador time do exterior e tudo mais o São Paulo pessoal acredita aí que vai conseguir a renovação mas já está bem em cima da hora né assim como o Rian Francisco o Henrique Carmo ele completará 18 anos em novembro no caso do Henrique Carmo dia 9 de novembro ele vai completar 18 anos de idade segundo algumas informações que surgem o São Paulo está aguardando o jogador completar 18 anos para renovar o contrato porque se o São Paulo renovar agora ele tendo 17 anos de idade o São Paulo não vai conseguir fazer um contrato longo com ele e conseguirá apenas fazer um contrato de três anos e a ideia do São Paulo é ter um contrato de cinco anos com o jogador no caso do Rian Francisco o contrato dele já era até 2026 e o São Paulo renovou por mais dois anos então a questão do Henrique Carmo é a questão da idade que o São Paulo estaria aguardando eu não sei se esse de fato é o problema é o que está sendo levado mas eu acho que é melhor você contar com três anos do que você assumir um risco então às vezes já tem algum tipo de embrole e tal em questão de renovação com o empresário eu não sei é apenas uma suposição que eu estou levando porque o São Paulo eu acho que não correria esse risco então talvez fique até um alerta para a gente se o São Paulo vai conseguir de fato renovar com o jogador por mais que internamente dizem que está tudo tranquilo que o São Paulo vai conseguir a renovação já vimos casos que o São Paulo dizia a mesma coisa mas no final o jogador acabou saindo de graça o São Paulo ficou chupando o dedo mas vamos ver dia 9 do mês que vem o jogador completará 18 anos e vamos ver se vai pintar a renovação com o Henrique Carmo que também é uma joia do São Paulo e o São Paulo já está avisando algumas peças para compor o elenco reforçar o elenco que seja para 2025 e algumas notícias também vão contrárias ao que vem dizendo que a diretoria vem avaliando o Zubildi a princípio o que surge é que o São Paulo mantém o Zubildi normalmente para o ano que vem e não tem a intenção de dispensar o treinador mas eu já vou falar sobre isso as peças que o São Paulo já está avisando para contratar mas eu quero agradecer rapidinho os apoiadores do Valeu Demais do vídeo de ontem que são eles aí na tela o William Zagato mandando aquele valeu para mim e me oferecendo 100 reais para aparecer no próximo vídeo sem barba aí ele quer demais o William Zagato se você colocar um zero a mais dois ou até três eu acho que não vou conseguir cumprir não esse pedido seu mexer na barba é bem difícil tá rapaziada valeu o William deixou dois valeu demais o Diego Carvalho de novo fortalecendo falou assim não é defendendo o técnico porque ele errou bastante mas a diretoria expor isso não é legal não foi o que eu levei no vídeo de ontem se você ainda não viu vai aparecendo o cardzinho aqui do lado tá e cara esse tipo de informação de fato não pode ser vazado e eu fiz essa defesa ontem no vídeo ao Zubel Dia valeu também o Jaderson Jesus aí pelo valeu demais e o Michael Arturo mais uma vez mandando aquele grande abraço pra gente e falando pro São Paulo falando que São Paulo tem que parar de fazer M nas negociações pra que renovar com o Rafinha concordo não precisa de outro não precisa do Rafinha no caso acho que São Paulo tem que falar pro Rafinha seguir a vida dele e obrigado pelos serviços prestados e agradecer também ao Ramon Farias pelo valeu demais o valeu demais fica aqui do ladinho do comentário um cifrão você aperta apoia o nosso trabalho no dia seguinte o Texas tem esse momento aqui com vocês e o São Paulo já possui algumas prioridades pra reforçar o elenco falando de peças aí questão de posições tá pessoal o São Paulo vai trazer um lateral esquerdo para o ano que vem isso é a prioridade visto que o Wellington vai embora e é meio óbvio também essa informação pra vocês uma novidade também que o São Paulo vai enfim trazer um meio campista um camisa 10 de verdade vamos ver qual que será esse camisa 10 esse meio campista é um dos alvos do São Paulo pra reforçar o nosso elenco e também pretende trazer mais um jogador de velocidade vamos aguardar vai ter muitos nomes surgindo até começar de novo o mercado da bola mas são algumas prioridades de São Paulo para o ano que vem mais um jogador de velocidade um meio campista enfim um camisa 10 é o que está sendo comentado que o São Paulo vai tentar trazer para a próxima temporada e um lateral esquerdo tomara que não demore também nove meses pra reforçar o nosso time ano que vem igual foi com o Jamal que demorou nove meses então essas são as principais prioridades claro se sair algum outro jogador o São Paulo vai precisar também reforçar o elenco lembrando que não será assim contratações grandes grandes nomes nomes de peso isso é praticamente impossível acontecer ainda mais depois do acordo que o São Paulo acabou fechando com fundos de investimentos e o São Paulo vai ter um limite para investir no futebol bom pessoal e no momento que eu estava gravando esse vídeo saiu a notícia da punição do árbitro Zanoveli o árbitro que apitou aquela partida contra o Fluminense onde fez aquele absurdo aquele escândalo tá amanhã eu vou falar mais sobre esse assunto mas só para você ficar bem informado ele teve uma punição de somente 15 dias olha só que absurdo amanhã a gente vai comentar um pouco mais sobre isso o que ele acabou falando e tal é uma vergonha a CBF STJD é inacreditável uma punição de 15 dias pelo que ele fez com o São Paulo mas já deixe seu comentário sobre essa decisão aqui embaixo e amanhã a gente volta para estender um pouco mais esse assunto é isso aí pessoal essas são as principais notícias espero que tenham curtido o vídeo um grande abraço para vocês e até a próxima valeu tamo junto a próxima